Minutos que podem mudar o seu dia. Este é o programa Prossiga. Você já se fez a pergunta, por que adoecemos? Todas as doenças têm origem na alma, porque, na verdade, é a alma que sente. É a alma que valoriza ou desvaloriza uma circunstância. Em função das decisões da alma, dos sentimentos alimentados pela alma, nós adoecemos o corpo. Carreamos para nós mesmos o fruto das nossas decepções, das mágoas guardadas, dos abatimentos alimentados, das frustrações, do egoísmo que mantemos em nós. Adoecemos, então, porque somos teimosos, porque somos precipitados, porque nos desesperamos. Esquecemos-nos que somos filhos de Deus e, por isso, nos desesperamos, por isso, nos intranquilizamos, esquecendo-nos dos recursos fundamentais que estão à nossa disposição. O tema por que adoecemos é um tema atualíssimo, porque há um peso enorme dos nossos sentimentos na saúde. Pessoas alegres, otimistas, pessoas altruístas, generosas, pessoas desprendidas, desapegadas, são pessoas que vivem com saúde. Pessoas invejosas, ciumentas, rancorosas, vingativas, adoecem a si mesmas, porque ficam presas nesses sentimentos mausãos. É preciso nos desprendermos de vinganças, de ciúmes, de invejas e colocarmos à nossa disposição e nos esforçarmos para sermos criaturas mais corajosas, criaturas mais determinadas, perseverantes, comprometidas com o bem. Porque aí está o segredo da felicidade. A começar pelo sorriso ou o segredo da saúde. Criaturas que colocam em si mesmos a alegria de viver, são criaturas que dão passos importantes para terem saúde. Sejamos nós, pois, aqueles que saem do comodismo, da indiferença e se colocam a batalhar pela própria construção interior de harmonia e serenidade, simultaneamente ao esforço que fazem para semear a sua volta à esperança e o trabalho no bem. Não vale a pena lesar, nem lesar-se. É preciso que tenhamos o cuidado com as precipitações que trazem prejuízos a nós mesmos através dos vícios e ao próximo, com as lesões que causamos ao próximo. A temática é muito abrangente, está no nosso pequeno livreto, Por que Adoecemos? de maneira muito compacta para analisar esse aspecto psicológico da temática abrangente, por que adoecemos, mas como síntese dessa abordagem, telespectador amigo, você que nos vê, que nos ouve nesse instante, levante a cabeça e prossiga fazendo desse instante instantes que fazem um dia melhor.